Talvez assim... Acaba de sair na editora Temas e a Debate dos Jovens de Deus no Ciclo Leitores este livro de Mónica Belo, uma escritora, jornalista e também arqueólica subaquática A Costa dos Tesouros, com o subtítulo Descobrir uma História Preservada Há Séculos no Fundo do Mar Português É um livro que Portugal precisava, Portugal é um país marítimo, uma longa história marítima e ao longo dessa história muitos foram os barcos portugueses e outros que naufragaram ao longo das nossas costas e também em costas dos antigos territórios portugueses, as colónias E este livro trata, digamos, a descoberta desses barcos Os tesouros, a lenda dos tesouros associados aos barcos naufragados De facto, em alguns casos foram encontrados os tesouros Mas não é apenas os tesouros que interessam Interessa a descoberta da história São cápsulas do tempo alguns destes barcos De repente estamos ali, porque temos guardado debaixo do mar De repente temos ali, os arqueólogos subaquáticos descobrem isso Digamos, retratos, representações exatas do que era a vida nesses séculos, mais variados séculos Este livro, ricamente ilustrado, como se pode ver Quase que não há página que não tenha ilustração E também várias caixas, algumas das ilustrações são a cor Conta-nos a história dos naufragens e da descoberta desses barcos Em alguns casos foram feitas recuperações espetaculares, tesouros Do ponto de vista da ciência, os objetos mais interessantes que foram encontrados são os astrolábios Os astrolábios náuticos que subiram para a orientação no alto mar E que têm os nomes dos sítios onde foram encontrados E a descoberta desses astrolábios nos navios naufragados É, digamos, um dos grandes feitos da história da ciência Que nos permite saber mais sobre os descobrimentos portugueses De Mónica Belo, a Costa dos Tesouros Mónica Monte Земsa Mónica Belo Em World Est trước